A arbitragem é uma forma alternativa de resolução de conflitos, um caminho diferente para resolver desentendimentos. Imaginem que duas partes decidem, em vez de irem para um tribunal, submeter a sua divergência a um árbitro neutro, um especialista na área em questão. Esse árbitro vai analisar as provas e tomar uma decisão, e essa decisão será vinculativa, ou seja, terá de ser cumprida. A arbitragem é como um juiz particular, escolhido pelas partes. E o melhor é que oferece uma alternativa mais eficiente e confidencial do que os tribunais tradicionais, tornando-se cada vez mais popular em contratos comerciais. Se, além disso, tivermos uma cláusula de garantia no contrato, adicionamos ainda mais segurança e previsibilidade a todo o processo. A arbitragem é particularmente útil em disputas complexas. Imaginem áreas como a construção, a tecnologia ou as finanças. Nestes casos, a especialização de um árbitro faz toda a diferença. Contratos com cláusulas de garantia, comuns nesses setores, podem envolver grandes somas de dinheiro, ou obrigações bastante complexas, como um empréstimo bancário, ou a construção de uma grande obra. Em caso de incumprimento, imaginem que uma das partes não cumpre o que prometeu no contrato. A cláusula de garantia permite que a parte prejudicada acione a garantia. É como se fosse um seguro, que protege a parte que cumpriu com a sua palavra. Essa garantia pode ser usada para cobrir as perdas resultantes da violação do contrato. A cláusula de garantia em um contrato funciona como uma rede de segurança. Imaginem que estão a andar de bicicleta numa descida. A cláusula de garantia é o capacete que vos protege. Ela garante que, se uma parte não cumprir as suas obrigações, a outra parte tem um recurso claro e executável. É como ter um plano B caso algo corra mal. No contexto da arbitragem, a cláusula de garantia é particularmente importante. Ela permite que o árbitro emita uma decisão que considere a garantia. Ou seja, o árbitro pode obrigar a parte que não cumpriu o contrato a pagar uma indemnização à parte prejudicada. Imaginem uma disputa entre duas empresas sobre um projeto de construção de um prédio. O contrato inclui uma cláusula de garantia, que protege ambas as partes. Se uma parte não entregar os materiais a tempo, causando atrasos dispendiosos à outra empresa, a parte prejudicada pode acionar a garantia. É como se a empresa que não recebeu os materiais a tempo, tivesse direito a uma compensação pelos prejuízos causados pelo atraso. A arbitragem, com a sua capacidade de lidar com questões técnicas complexas, pode resolver a disputa de forma justa. O árbitro, com experiência na indústria da construção, pode avaliar as perdas e determinar a compensação adequada sob a garantia. É como ter um juiz especialista em construção a resolver o problema. A arbitragem oferece várias vantagens em relação aos tribunais tradicionais. Primeiro, é geralmente mais rápida e menos dispendiosa. É como apanhar um táxi em vez de um autocarro. Chega-se mais rápido e muitas vezes, até se poupa dinheiro. Os procedimentos são simplificados e as partes têm mais controlo sobre o tempo do processo. Segundo, a arbitragem é privada. É como ter uma conversa em casa, em vez de a ter na rua. Tudo o que for dito fica apenas entre as partes. As disputas e os seus resultados permanecem confidenciais. Isso é particularmente importante em setores onde a reputação é fundamental, como na banca ou na medicina. Terceiro, a arbitragem permite que as partes escolham um árbitro com experiência específica no assunto da disputa. É como escolher um médico especialista para tratar de um problema de saúde, em vez de ir a um clínico geral. Essa expertise garante uma decisão mais informada e justa. A flexibilidade da arbitragem permite que as partes adaptem o processo às suas necessidades, como quem escolhe os ingredientes de uma pizza. Elas podem escolher o idioma da arbitragem, a lei aplicável e o local da audiência. Essa flexibilidade é especialmente importante em contratos internacionais, onde as partes podem ser de países diferentes. Num mundo cada vez mais globalizado, a arbitragem com cláusula de garantia é como um GPS que nos guia por estradas desconhecidas, oferecendo uma forma eficiente e eficaz de resolver disputas comerciais. A capacidade de adaptar o processo às necessidades específicas das partes, combinada com a garantia de execução fornecida pela cláusula de garantia, torna a arbitragem uma opção muito atrativa para empresas que buscam uma alternativa aos tribunais tradicionais. Imaginem a arbitragem como um restaurante à la carte e os tribunais tradicionais como um restaurante com menu fixo. Na arbitragem, as partes escolhem o que querem e como querem. À medida que o comércio internacional continua a crescer, a arbitragem provavelmente desempenhará um papel cada vez mais importante na resolução de disputas. A arbitragem permite que as empresas resolvam disputas de forma justa e eficiente, preservando os seus relacionamentos comerciais sem destruir as pontes de negócio. A confidencialidade do processo também ajuda a proteger a reputação das partes envolvidas, como um acordo de cavalheiros. Em suma, a arbitragem com cláusula de garantia oferece uma abordagem moderna e sofisticada para a resolução de disputas no mundo dos negócios de hoje.